Música Podiatria e podologia Duas profissões tão parecidas e ao mesmo tempo diferentes A semelhança está no tratamento e cuidados com os pés Mas a diferença é a abrangência de cada uma A podologia existe há mais de 15 anos Antes dos podólogos existiam os calistas e os pédicuros calistas O trabalho do podólogo está baseado nas técnicas para os cuidados e tratamentos dos pés Já a podiatria surgiu no Brasil em 2007 Como uma especialidade para o enfermeiro aprimorar os cuidados com portadores de diabetes Quem conta como surgiu essa especialização É a pioneira desse tratamento no Brasil, a podiatra Vera Jacobi A podiatria que é, ela é uma modalidade basicamente nova Eu fui através de uma experiência que eu tive num hospital público E essa experiência me levou até a ideia de poder espalhar esse conhecimento Por quê? Para outros enfermeiros, né? Como eu Porque eu percebi que existia essa lacuna no tratamento dos pacientes Principalmente no caso da complicação do pé diabético Eu tive a ideia, por que não divulgar isso e por que não criar novos cursos Aí eu dei início a esse curso, que chama-se Podiatria Clínica Inicialmente na Unifesp, não na Universidade Federal E depois, posteriormente, eu mantenho esse curso aqui na minha clínica Um dos tratamentos que vem crescendo no Brasil e no exterior É o de cuidados com os pés dos jogadores de futebol Otávio é enfermeiro e especializou-se em podiatria O que possibilitou a ele uma experiência com jogadores de futebol na China A podiatria clínica é uma especialidade nova da enfermagem Ela visa o cuidado dos pés, né? É voltada mais para o pessoal diabético E também as pessoas que têm qualquer tipo de problema de saúde com os pés, né? A podiatria une os conhecimentos científicos da enfermagem e as técnicas da podologia A Eliane é enfermeira e podiatra e vai explicar pra gente Quais são as principais queixas dos pacientes e os tratamentos que podem ser feitos Na verdade, as queixas são muito variadas, né? Vão desde dores nos pés, micose, a onicomicose, que são as unhas encravadas Até problemas mais complexos, que são feridas e muitas vezes precisam de tratamento multiprofissional Com a formação da primeira turma, foi possível constatar uma diminuição de 50% No número de internações de pessoas com diabetes O que deu certo? A forma de prevenção e o cuidado com esses pacientes que, muitas vezes Por desconhecer os benefícios da podiatria Deixam de fazer as avaliações corretas Responsáveis por identificar indícios de riscos Que possam comprometer a habilidade funcional do idoso Legenda por Sônia Ruberti